Se os seus problemas o fazem pensar que Deus não se importa E que sua vida é dura demais pra você suportar Você conclui que não dá mais, pois não vê saída Mas se Deus tantas vezes já cuidou de você Outra vez cuidará Cuidará de você Como sempre cuidou Basta olhar para trás e verá quanto Deus já fez por você Com quem hoje e sempre Sempre que sempre Deus não muda jamais Não muda jamais Haja o que houver É certo que Deus cuidará de você Deus vê sua dor, seu medo e pesar Deus vê toda angústia E com amor Quer libertá-lo da aflição Pois quem fez o sol, o mar e as estrelas É o seu pai celeste Se ele acalma as tormentas Também é capaz de cuidar de você Cuidará de você Eu sei Como sempre cuidou Basta olhar para trás e verá quanto Deus já fez por você Não tem hoje e sempre Não tem hoje e sempre Deus não muda jamais Não muda jamais Haja o que houver É certo que Deus cuidará de você É certo que Deus cuidará de você Ele é o mesmo Deus E Deus nunca falha Deus nunca falha Eu sei Eu sei que ele é Deus E Deus vai cuidar de você Como cuidou de Paulo Como cuidou de Elias Sadraque, Mesaque e Apenego Cuidará de você Eu sei Como sempre cuidou Basta olhar para trás e verá quanto Deus já fez por você Ontem, hoje e sempre Oh meu Deus Não muda jamais Não muda jamais Haja o que houver É certo que Deus cuidará de você Oh, haja o que houver Haja o que houver Sim, haja o que houver Sim, haja o que houver É certo que Deus Deus cuidará de você Eu sei 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 Obrigado.